Diversão de criança é se fantasiar de algum personagem, não é verdade? Mas dá só uma olhada na fantasia preferida de dois menininhos de Belo Horizonte, o Pierre de 3 anos e o Lucas, que só tem dois. Pra brincar, ele tem até uniforme. Você é o quê? É tortinho. A gente colocou pano de prato, pano de chão. Tudo levinho, é, pra ele conseguir jogar. Quando o Lucas coloca as luvas, a brincadeira fica completa e ele vai pra rua. Essa correria toda é pra encontrar com os amigos. Aí, ó, quem chegou. O encontro é sempre uma festa. Ele sai correndo, pegando as sacolas mais levinhas e ajuda os garis. Toda vez que ele vê a nós, ele fica muito bem agitado. Aí, tem que tomar muito cuidado pra não machucar. Já tem todo um traquejo e eu que fico suando a camisa pra correr atrás. E o Lucas gosta tanto dessa brincadeira que, ó, é só despedir dos amigos dele que começa o chororô. Começa esse choro. Dói o coração, mas tem que deixar eles trabalharem, né? E aí E aí E aí